Vamos supor que no espaço euclidiano tridimensional nós temos dois vetores que em coordenadas cartesianas podem ser representados da seguinte maneira. U tem componentes, o X, o Y, o Z e, similarmente, V. O produto escalar entre estes dois vetores é definido da seguinte forma. O ponto V é a componente X de U vezes a componente X de V, mais a componente Y de V, mais a componente Y de U, vezes a componente Y de V e assim por diante. De acordo com esta definição, então, o escalar ele mesmo é simplesmente o X² mais o Y² mais o Z², que é o módulo de U². Existe uma interpretação geométrica interessante para o produto escalar. Vamos nos colocar no plano destes dois vetores aqui. Digamos que este é o vetor U e este é o vetor V e este é o ângulo θ entre U e V. Vamos agora conectar as extremidades de V e U para um vetor, como este mostrado aqui. Este vetor é o vetor U menos V. Vamos agora usar a lei dos cossenos. Esta lei aplicada a este triângulo nos diz o seguinte, que o módulo de U menos V ao quadrado é igual ao módulo de U ao quadrado mais o módulo de V ao quadrado menos duas vezes o módulo de U vezes o módulo de V vezes o cosseno de θ. Mas notemos agora que o módulo de U menos V ao quadrado é simplesmente o vetor U menos V escalar ele mesmo, que é igual a U escalar U mais V escalar V menos duas vezes o escalar V. Isso porque o produto escalar é distributivo e comutativo. O escalar U é simplesmente o módulo de U ao quadrado e V escalar V é o módulo de V ao quadrado. Portanto, nós temos o seguinte, ou seja, nós usamos esta expressão aqui agora. Então, nós vemos claramente que o escalar V é módulo de U vezes módulo de V cosseno de θ. Interpretando este resultado geometricamente, nós vemos o seguinte, usando esta figura, que o módulo de U, que é este comprimento deste vetor projetado ao longo da direção de V, que vai me dar esta distância aqui, é exatamente módulo de U cosseno de θ. Então, o produto escalar de U por V pode ser interpretado como a projeção, o módulo da projeção do vetor U na direção de V vezes o módulo de V. É claro que se os dois vetores descrevem um ângulo de 90 graus entre si, o seu produto escalar deve ser zero. Então, vamos lá.